Bom dia, eu sou Paulo Almeida Schmidt, diretor de produção da Schmidt Agrícola e vou fazer um videozinho com o intuito de compartilhar o que a gente busca fazer no dia a dia para melhorar o agro como um todo. Aqui eu estou dentro do meu escritório, hoje está um pouco vazio, a gente está de home office, entendeu? Porém, as máquinas do campo estão trabalhando, todo mundo com os devidos cuidados. O que a gente prega muito dentro da Schmidt Agrícola? Simplicidade e tecnologia. Coisas do tipo, um mural com recado, com planejamento, onde a gente possa ver todo dia tudo que a gente tem que fazer ao longo dos anos, entendeu? Um escritório, onde o escritório está vazio, mas onde tudo é compartilhado, onde tudo é transparente, não tem lugares fechados, sala fechada, porque a gente tem que formação, a troca de informação, ela é muito útil e quando todo mundo está no mesmo ambiente compartilhado, acaba que a gente fica sabendo mais rápido daqueles probleminhas, às vezes, que a gente tem que solucionar e acaba realmente solucionando, porque a gente não fica mandando e-mail, muitas vezes é simples, me ajuda aqui, como é que está o preço da soja, como é que está as máquinas, o que parou, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente usa a simplicidade de quadros, a simplicidade de papel e caneta, a gente também usa a Tecnota, entendeu? Onde a gente também consegue ter a localização de todos os maquinários em tempo real. Aqui, por exemplo, eu consigo ver todas as minhas máquinas, as que estão paradas, com defeito, deixa eu ver se eu estou filmando direito, entendeu? Aqui temos uma máquina em vermelho e ela está parada, né? Vamos ver o motivo que ela está parada aqui. Ela está parada, já está há um bom tempo. Na verdade, ela está desligada, né? Então, marca como vermelho. Agora, aqui nós temos umas máquinas que estão trabalhando, as colhedeiras de grão, né? Então, aqui eu tenho tudo, ó. Operador dela. Tem tudo. Tudo isso em tempo real. Eu também consigo ver os rastros. Eu já deixei uma tela pronta aqui. Por exemplo, eu cliquei em cima de uma máquina. Ela já me deu todo o trabalho que ela fez durante o dia, entendeu? Por onde ela passou, por onde não passou, entendeu? Aí eu venho aqui e posso também ver o gráfico. Através desses gráficos, eu consigo ver temperatura do motor, consumo de combustível, velocidade. Todas as máquinas têm um operador hoje que eles deixam um rastro, entendeu? Através desse estudo que a gente faz, a gente consegue saber qual a velocidade ideal, o que a gente tem que fazer para melhorar a eficiência dos tratores, né? E automaticamente, imagina que um mecânico, quando sai para a roça, ele já vai em cima do trator. Porque hoje as fazendas ficaram muito grandes. Então, se o cara bate o olho aqui, ele sabe certinho o que está acontecendo, o porquê que a máquina parou. Às vezes, ele consegue saber até o motivo e já vai com a solução pronta, né? Às vezes, você chega aqui, dá uma olhada, tem um monte de gente parada. Você liga lá, pô, choveu. Então, você já manda alguém buscar o time lá para chegar mais rápido na sede, coisa que, às vezes, pode demorar um pouquinho. Então, o que a gente acredita do agro hoje, é que ele tem muita coisa para inovar, e a gente tem muita tecnologia para se implantar, entendeu? E melhorar a gestão como um todo. O produtor, ele já é especialista em plantar, em colher. Agora, nós temos que melhorar a gestão de uma maneira absurdamente, porque nosso competidor hoje não é nosso vizinho. Nosso competidor hoje é o americano. Nosso competidor hoje é os outros países. E esses outros países também estão melhorando a gestão e nós não podemos ficar para trás. Obrigado, pessoal.